Pra acabar com ele eu só dei uma rebolada Ele ficou me olhando junto com a rapaziada Eu não fiquei intimidada porque eu sou abusada E a Eriquinha vai lançar essa parada Então chama as amigas que a tortura vai começar Eu vou descer, vou rebolar E ele louco não vai parar de me olhar Eu vou subir, te seduzir Vou acabar com um por um desse jeitinho Eu vou descer, vou rebolar E ele louco não vai parar de me olhar Eu vou subir, te seduzir Vou acabar com um por um desse jeitinho Pra acabar com ele eu só dei uma rebolada Ele ficou me olhando junto com a rapaziada Eu não fiquei intimidada porque eu sou abusada E a Eriquinha vai lançar essa parada Então chama as amigas que a tortura vai começar Eu vou descer, vou rebolar E ele louco não vai parar de me olhar Eu vou subir, te seduzir Vou acabar com um por um desse jeitinho Eu vou descer, vou rebolar E ele louco não vai parar de me olhar Eu vou subir, te seduzir Vou acabar com um por um desse jeitinho E ele louco não vai parar de me olhar E ele louco não vai parar de me olhar E ele louco não vai parar de me olhar